16 pontos em rodovias federais ainda estão bloqueados em Santa Catarina. O Comitê de Crise do Estado dará apoio a ações da PRF. Economia catarinense começa a sentir os reflexos das manifestações que já causam problemas para diversos setores. Além do abastecimento de supermercados, a criação de aves e suínos e a produção de leite foram os mais prejudicados com os bloqueios nas rodovias aqui de Santa Catarina. Ônibus voltam a circular no Estado. Em Joinville, passageiros conseguem seguir viagem. Vagas de empregos em Santa Catarina são mais de 10 mil oportunidades. Na capital, hoje, um feirão ajuda quem está à procura de emprego. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no SC Acontece. Olá, muito boa tarde pra você. Olha, hoje é o quinto dia de manifestações em toda Santa Catarina. Os bloqueios nas rodovias catarinenses já causam reflexos em diversos setores da economia. A dificuldade de transitar pelas rodovias deixou a cadeia produtiva em alerta. De acordo com o grupo de ações coordenadas, a Secretaria trabalha em três eixos. Cirurgias eletivas, pacientes hemofílicos e que precisam de diálise e quimioterapia, logística de insumos, medicamentos e equipamentos e chegada dos profissionais ao local de trabalho. No caso das cirurgias eletivas, até esta quarta-feira, 47 procedimentos haviam sido cancelados. A maior parte dos cancelamentos ocorreu nas regiões de Lages, Criciúma e Foz do Rio Itajaí. 258 consultas deixaram de ser realizadas em todo o estado. Os procedimentos estão sendo remarcados. Também ocorrem problemas no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, com relatos de funcionários sobre dificuldades no matrimento. Aqui em Santa Catarina tiveram muitos bloqueios, foram os estados que mais tiveram bloqueios nas estradas. Isso acabou prejudicando o tratamento de algumas crianças. Essas crianças ficaram presas no bloqueio, elas não conseguiram chegar para quimioterapia ou chegaram atrasadas e tiveram que provar que tinham câncer. Então, estavam com carro da saúde, mas tiveram que mostrar cartinhas explicando que elas tinham câncer e uma das crianças, inclusive, teve que tirar a sua toquinha para provar que era careca. Pois é, além da saúde, outros setores também já estão sofrendo com os reflexos por conta dos bloqueios. Veja. Santa Catarina foi um dos sete estados brasileiros que apresentou maiores desafios, principalmente com produtos de hortifruti e laticínios. Para as empresas, ter os caminhões parados entre os centros de distribuição e as lojas fez com que a reposição de alimentos ficasse mais lenta. Liliana faz compras neste supermercado semanalmente e percebeu problemas na reposição de produtos. Foi na parte de leites. Eu encontrei, depois eu procurei e encontrei ali. Eu acho que é só uma questão de não ter tempo de repor a prateleira. Porque muita gente está vindo no supermercado e eu senti que está bem cheio, diferente do que eu vejo toda semana, mas não senti falta de nenhum produto não, bem tranquilo. No setor produtivo, a interrupção no trajeto dos caminhões aqui do estado também gerou prejuízos. A produção de leite, por exemplo, foi interrompida. Já a criação de aves e suínos, um dos carros-chefes no agronegócio de Santa Catarina, contou com perdas diárias e precisou de uma atenção especial da Federação de Indústrias aqui de Santa Catarina. Com a interrupção das entregas de insumos e produtos nos centros de comércio, a Fiesc deu início a uma análise das regiões do estado. A Fiesc consultou os seus vice-presidentes regionais no sentido de ter uma ideia de como que estava todo o estado catarinense. E, logicamente, que o setor mais prejudicado foi o setor de alimentos, por causa dos animais vivos. Então, havia uma preocupação muito grande com a perturbação funcional dessas empresas em função do que precisam receber insumos e também precisam entregar esses alimentos para todo o Brasil e para o exterior. Parte da produção catarinense precisou ser descartada por causa do comprometimento da cadeia produtiva. A análise das perdas ainda não foi concluída, mas o valor pode passar dos 30 milhões de reais. No setor leiteiro, principalmente, os animais produzem leite diariamente. São animais de pequenas propriedades, essa é a característica de Santa Catarina. Não tem onde armazenar. Se o caminhão não vem recolher esse leite, esse leite acaba sendo deteriorado. Então, precisamos resolver essa questão da liberação das rodovias para que não haja prejuízo, principalmente para os pequenos produtores. Na capital, os postos de combustíveis também apresentaram problemas de reabastecimento. Para resolver o problema, a Guarda Municipal de Florianópolis fez a escolta dos caminhões que estavam parados em Jaraguá do Sul desde o início dos bloqueios. Agora, com o retorno gradual das entregas, as empresas devem retornar com as atividades. Apesar de ainda existir pontos de bloqueios em Santa Catarina, a Fiesc não pensa em adotar novas medidas. Nós temos participado aqui com o Comando Militar de Santa Catarina, temos dado a orientação de que somos favoráveis às manifestações pacíficas, mas entendemos que impedir a livre iniciativa de ir e vir não é correta. E também o próprio Presidente da República já deu a sua manifestação solicitando que sejam liberadas as rodovias. Olha, Santa Catarina não chegou a sofrer com a falta de produtos nas prateleiras e supermercados, mas mesmo assim as redes sentem os reflexos dos bloqueios, já que muitos caminhões carregados foram impedidos de transitarem e acabaram ficando presos nas rodovias. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Presidente da Associação Catarinense de Supermercados, a ACATES, que é o Francisco Crestani, que já está aqui conosco. Boa tarde, Presidente. Como é que está a situação por enquanto nesse momento, visto que a gente já tem agora muitos desbloqueios, não é mesmo? Boa tarde a todos os ouvintes. Não, o setor supermercadista dá para dizer que está tranquilo, até dentro do bom senso dos desbloqueios e coisa. Nós tivemos aí já na terça-feira, quando depois da fala do Presidente, que muitos desbloqueios foram liberados, os próprios, as grandes redes de supermercados que possuem CDs, central de distribuição, eles conseguiram reposicionar as mercadorias do CD para as suas lojas, não é? Então, isso já deu uma boa amenizada, tranquilo, sem maiores problemas. Onde nós temos o maior problema hoje é a região de Joinville, onde existem ainda bloqueios, não é? Onde, por exemplo, todo supermercadista ou as empresas de Santa Catarina buscam a hortifruti, por exemplo, em Curitiba, ou buscam em São Paulo, não é? Então, esse está um pouquinho mais difícil, mas nós acreditamos aí que nas próximas horas isso seja resolvido também, não é? E a mercadoria seca, a mercearia, digamos assim, não temos maiores problemas, não, a coisa está tranquila. Pode ter algum supermercado que esteja faltando algum item e coisa, mas ele tem o similar desses produtos e, por sua vez, também, se ele não encontrar em um supermercado, certamente ele encontrará no outro, não é? Certo, a gente tem, então, essa questão relacionada ao hortifruti, principalmente, mas também essa troca, substituição de produtos. Isso pode onerar, de alguma forma, o bolso do consumidor? A gente pode vir a ter alguns produtos que vão subir o preço por conta desses bloqueios nesses últimos dias? Não, você veja, os três setores nossos que são mais difíceis, que são abastecidos quase que diariamente ou semanalmente, por exemplo, os frios, carnes, a gente recebe duas, três vezes por semana, não é? Então, mas nós tivemos a informação da SEAS hoje de manhã também, que o movimento estava praticamente tranquilo, normal, não é? Então, esses, o principal são os hortifruti, onde eles oscilam um pouco mais, se tiver pouco produto na SEAS, enfim, coisa. Mas, tendo o produto normal na SEAS, o preço também vai se manter. Mas, se houver oscilação nesses produtos, é questão de um dia ou dois também, ele volta ao normal, assim que a SEAS normalizar o próprio abastecimento deles, não é? Tá certo, muito obrigada, viu, presidente? A gente tem, então, essas informações que até então são um pouco positivas, mas na economia temos mais reflexos. Setores como o de aves e de suínos são os mais impactados. O prejuízo por lá pode ser milionário. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. A cadeia catarinense de suínocultura abate 40 mil animais por dia. Cada dia parado corresponde a um prejuízo de R$ 26,8 milhões na produção do setor. Segundo o maior produtor e exportador de carne de frango do país, o estado tem a média de 2,3 milhões de aves abatidas por dia. Nessa cadeia, o prejuízo por dia parado é de R$ 10 milhões. Além disso, em situação de represamento de suínos e aves a campo, os animais podem ter que ser sacrificados na propriedade. Já a logística dos insumos de ração animal de Santa Catarina funciona no sistema Just-in-Time, ou seja, a armazenagem no local de consumo é pensada a partir da demanda diária. Em média, o estado possui estoque de milho e farelo de soja para três dias. Caso não seja regularizada a logística, é iniciado o racionamento de alimentos no complexo de proteína animal. Por tudo isso, desde ontem, o foco das ações da Secretaria da Agricultura e do setor produtivo está sendo garantir a alimentação animal. A pasta também vai reforçar as medidas de bem-estar, além de cumprir os protocolos estabelecidos em conjunto com a SIDASC e o setor produtivo. A recomendação do corpo técnico da SIDASC e da Secretaria é que, nesse momento, os produtores evitem transitar em rodovias com cargas vivas pelo risco de privação de água e alimentos e exaustão, o que, em casos extremos, pode levar até mesmo à morte desses animais. Na região de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, ainda há quatro pontos de bloqueio. A empresa responsável pelo recolhimento de lixo em Rio do Sul está aguardando as liberações das rodovias para poder esvaziar três carretas de lixo orgânico coletado desde segunda-feira. Por isso, parte da coleta será interrompida. Os detalhes com a Adriele Nardelli. É, isso mesmo. E para falar um pouco mais, então, sobre essa situação da suspensão da coleta de lixo, eu estou aqui ao lado do Emerson Souza, que é engenheiro sanitarista aqui da Prefeitura de Rio do Sul. E a gente começa, Emerson, explicando como é que está essa situação nesse momento. O que foi suspenso nessas coletas? O que ainda está acontecendo? Sim, bom dia a todos. A coleta de lixo comum foi suspensa. Os caminhões conseguiram até meio-dia da terça-feira fazer a coleta, porém, desde terça-feira, período da tarde, já conseguiram fazer só alguns bairros. Então, a coleta está totalmente suspensa. As três carretas que levaram o lixo da cidade de segunda e terça estão paradas em trombudo central. Então, elas estão aguardando a liberação da pista para que cheguem ao aterro em Otacílio Costa, façam a descarga desse lixo e voltem à Rio do Sul para pegar o lixo que os caminhões daqui da coleta estão abarrotados. Então, hoje não tem como eles saírem para a coleta justamente porque eles já estão com a capacidade cheia. Então, enquanto não liberarem, enquanto a carreta não conseguir descarregar no aterro, o lixo comum está suspenso. O único que está funcionando ainda é a coleta seletiva, porque a descarga é em Rio do Sul, na Valada São Paulo, então não está sendo influenciada. Então, a coleta de lixo reciclável segue normal e o lixo comum suspenso até que ocorra essa liberação. E aí, qual que é a indicação de vocês em relação ao que fazer com esse lixo comum que não vai ser coletado para as pessoas aí que tiverem que armazenar? Sim, a gente sabe que é um pouco complicado armazenar em suas casas, mas se puder, se tiver uma lixeira apropriada, deixar em um local alto, que não deixe na calçada ou do lado dos postos, porque senão daí ocorre uma sujeira grande na via, vai para a boca de lobo, é um tumulto grande. Então, se puder, se possível, acondicionar em sacos fechados, deixar do lado no cantinho ou numa lixeira elevada, a gente agradece, porque senão daí é um problema mais para o município para fazer a limpeza urbana da via. E para as pessoas serem informadas, caso seja retomada essa coleta, para que quem armazenou dentro de casa possa colocar na rua para ser coletado, como é que a pessoa faz para acompanhar isso? Isso, a gente vai estar fazendo anúncio no Instagram do município, no Facebook, no site, até informando a RBA e os demais órgãos para que, assim que retornem, a gente vai ter um intensivo, não vai ser fácil, porque dois dias sem coleta, então a empresa vai sofrer para botar tudo em dia, então a gente pede uma paciência da população, que mesmo quando tiver o retorno ainda vai ser bastante complicado, porque tem dois dias em atraso, então eles vão ter que correr bastante para colocar tudo em dia, mas a gente vai avisar todos os órgãos para que a população fique ciente. Obrigada, né, Emerson? Então essas informações importantes para a população de Rio do Sul. Sobre as manifestações, vamos ao vivo conversar agora com a repórter Júlia Matos para saber quais os pontos ainda estão bloqueados aqui no Estado. Júlia, boa tarde. São pelo menos 16 ainda de bloqueios, não é mesmo? É isso mesmo, Grazi. Boa tarde, boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. De acordo com o último relatório da Polícia Rodoviária Federal, dos 28 pontos que ainda estavam bloqueados nas rodovias catarinenses, 12 deles foram liberados. Então a gente ainda tem 16 pontos com bloqueios parciais ou totais. Lembrando que nesses pontos, veículos de pequeno porte ou mesmo de emergência estão passando, assim como veículos com carga viva. Desde segunda-feira, a PRF já liberou cerca de 60 pontos. Mas o que acontece? Há o desbloqueio dessas vias, né, mas depois os manifestantes acabam voltando, o que tem dificultado esse trabalho. Mais de 600 multas já foram aplicadas desde então. Agora, quem atualiza a gente com relação à situação do sul do Estado é o repórter Alex Barros. A gente vai ver. Um dos pontos de protesto na BR-101, que é justamente no sentido de Maracajá, está totalmente liberado para o trânsito de veículos. Antes, havia liberação apenas pela marginal para veículos pequenos, cargas perecíveis, ambulância e caminhões com carga de oxigênio e suplementos hospitalares. Embora a liberação total da pista, o ponto de manifestação, conforme explicado por um manifestante, que preferiu não se identificar, continua. Como houve queima de pneus nos dois sentidos e também muito barro na pista, foi necessário a limpeza após a desobstrução. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal esteve em Maracajá, negociando com os manifestantes. Uma guarnição da Polícia Federal também se dirigiu ao local, onde, desde domingo, estava com o trânsito interrompido em cima da BR-101. Já em Santa Rosa do Sul, manifestantes e Polícia Rodoviária Federal negociaram, sendo liberada a pista da esquerda para quem segue sentido norte e a da esquerda para quem segue sentido sul. Neste momento, alguns caminhoneiros resolveram ser de viagem e outros que aderiram à paralisação optaram por continuar parados. Algumas rodoviárias no estado também sofreram com os impactos desde o início da semana. Muitas viagens atrasaram ou foram suspensas. Em Joinville, os ônibus que aguardavam para a liberação desde domingo por conta do bloqueio foram liberados. Foram horas de espera, indefinições, preocupações e sem nenhuma resposta ou expectativa aos passageiros de quando poderiam seguir as viagens interrompidas pelos bloqueios. Tem um monte de gente aqui na rodoviária, dormindo aqui dentro do ônibus, se alimentando aqui com a ajuda do pessoal aqui em volta. Desde a noite de terça, os ônibus foram permitidos a passar pelo bloqueio montado no quilômetro 25 da BR-101 em ambos os sentidos. E também no bloqueio DSC-418, que liga Joinville ao Planalto Norte, foi totalmente desmontado, permitindo que as empresas, então, pudessem dar sequência nas viagens. Aqui na rodoviária de Joinville, no domingo, chegou a ter um acúmulo de 26 ônibus parados. Nesta quarta-feira, já está totalmente normalizado e aproximadamente os últimos 10 ônibus que estavam aqui parados ainda, já estão pegando a estrada, com os passageiros finalmente podendo voltar para casa. Após quase três dias de incertezas, Eliane, que saiu de Florianópolis com destino a Campo Mourão, no Paraná, espera poder chegar em casa e não enfrentar mais nenhuma paralisação. Nós estamos aqui desde segunda de manhã e na estrada desde domingo e aí a gente fica nessa expectativa. Se sair daqui, vamos conseguir passar? Vai dar certo? Estamos de volta e agora para falar do prêmio Bande Cidades Excelentes. Hoje, a gente vai conhecer mais alguns finalistas por pilar e abrangência. Vamos conhecer agora os finalistas estaduais dos pilares Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Sustentabilidade, Desenvolvimento Sócio-Econômico e Ordem Pública, do prêmio Bande Cidades Excelentes 2022, que vão representar Santa Catarina na etapa nacional. Os vencedores no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com os melhores desempenhos em relação aos municípios menores que 30 mil habitantes, são Itapiranga, Orleãs e Santo Amaro da Imperatriz. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, Itapema, Joaçaba e Timbó. Acima de 100 mil habitantes, as cidades de Balneário Camboriú, Florianópolis e São José. No pilar Sustentabilidade, as cidades menores que 30 mil habitantes são Balneário Pissarras, Garopaba e Treviso, que apresentaram os melhores resultados. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, Itapema, Pomerode e Timbó. Acima de 100 mil habitantes, Balneário Camboriú, Itajaí e Jaraguá do Sul. Os finalistas no pilar Desenvolvimento Sócio-Econômico e Ordem Pública, com melhores desempenhos na categoria menor que 30 mil habitantes, são Braço do Trombudo, Iomerê e Lacerdópolis. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, as cidades de Joaçaba, Pomerode e Timbó. Acima de 100 mil habitantes, Blumenau, Jaraguá do Sul e São José. Na próxima reportagem, vamos conhecer os finalistas do Índice de Gestão Municipal Áquila-Geral, que alcançaram o título de Cidade Excelente. Todos estarão presentes na cerimônia oficial de certificação no dia 9 de novembro, para serem credenciados para o evento nacional, onde representarão o estado de Santa Catarina. E olha, o Emosc está em alerta, com uma baixa nos estoques de três tipos sanguíneos. A negativo, O positivo e O negativo. Como a gente pode ver, inclusive, aqui no site. Olha só, dá uma olhadinha. No site do Emosc, que é emosc.com.br, a gente consegue verificar como estão os estoques. E é por aqui também, que é possível fazer o agendamento para a doação. A direção do Emosc pede para que a população, que esteja apta a doar, procure o hemocentro mais perto da sua casa, para ajudar, então, a aumentar esses estoques. É importante dar uma olhadinha, sempre ver como é que está. A gente pode ver ali, ó. Está reduzido o alerta para o O negativo e também reduzido para o O positivo. Vamos agora às condições do tempo, por aqui. A quinta-feira de tempo estável em Santa Catarina, com sol em todas as regiões. No oeste e na Serra, o dia vai ser ensolarado com o tempo bem aberto. No Vale e Grande Florianópolis, o sol aparece entre nuvens. Já no litoral sul e no litoral norte, a gente vai ter sol também, mas por lá pode cair uma chuvinha fraca, especialmente no fim do dia. Então, é bom ficar atento, viu? As temperaturas sobem um pouco e podem chegar até os 23 graus em algumas cidades do extremo oeste. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Em Chapecó, vamos ficar com 20 graus, mas por lá o sol vai brilhar, vai brilhar bastante. Em Urupê Manacerra, 15 graus. Em Criciúma, no sul, onde pode vir a ter chuvinha. Então, lá para o final do dia, 20 graus. Florianópolis, 21 graus. Blumenau, 21 graus. Joinville, 22 graus, onde também pode vir a ter chuva mais para o fim do dia. A partir de amanhã, a massa de ar polar, que faz esse frio todo para cá, vai se deslocar de Santa Catarina. Ou seja, o que tinha de frio já foi e para os próximos dias devemos ter sol e temperaturas mais elevadas, sem previsão de chuva. No oeste e na serra, a gente vai ter sol, bastante sol. E no sul, um pouquinho mais de nebulosidade. Por cá, vamos dar uma olhadinha. Olha, no oeste, vamos ter mínima de 6 graus e máximas de 24 para amanhã. Na serra, vamos ter negativa na madrugada, menos 1, mas a gente pode chegar a 19 graus nas máximas. E no sul, mínimas de 11 graus e máximas de 22 graus. No norte, vale litoral, mais sol também entre nuvens, com temperaturas bastante agradáveis. Olha só, no norte, mais nebuloso. Por lá, mínimas de 6 e máximas de 23 graus. No vale, mínimas de 8, máximas de 21 e no litoral, mínimas de 8 e máximas de 22 graus. Ou seja, vai dar um pouquinho de calor, não é mesmo? E olha, para quem está na região da capital, por aqui, a gente tem uma situação em que as vagas, elas estão com um feirão de emprego sendo realizado para facilitar a vida de quem quer procurar emprego. Então, dá uma olhadinha. Estão sendo ofertadas mais de 700 vagas de empregos, além de 10 mil vagas para cursos de qualificação profissional, para ampliar as possibilidades de contratação, por parte de quem está em busca de uma oportunidade na capital. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através de EOF, realiza hoje o terceiro feirão de empregos de Florianópolis. Hoje a gente vai ter aqui alguns serviços. Temos serviço à Secretaria de Saúde, temos também ensino municipal, PROCON municipal, Floripa Mais Emprego, distribuição de mudas de árvores, um grande evento para atender toda a população de Florianópolis. Este ano, o feirão de emprego também conta com uma tenda específica para atender estrangeiros. Gabriel Riquelme veio da Argentina e está em busca de emprego em Florianópolis. A ideia é buscar um trabalho aqui, além do que já tem, buscar um mais. Esse é o objetivo, para buscar trabalho e poder trazer a minha família aqui ao Brasil. Para se candidatar às vagas de emprego, os interessados devem levar cópias impressas do currículo atualizado, documento com foto, CPF e comprovantes de residência. Caso você tenha dificuldade, não tenha um currículo, nós temos uma equipe aqui fazendo currículos. Então, se liga seus dados, uma pessoa vai lhe atender, você vai confeccionar o seu currículo e pode assim entregar nas empresas que estão aqui participando do feirão. Eu acho que isso aí é muito importante, não só para mim, mas para todos. Isso é muito importante para Florianópolis e quem reside na região de Florianópolis. E por falar em oportunidade de emprego, Santa Catarina está com mais de 10 mil vagas de empregos abertas. O relatório do Cine de hoje mostra em 9.943 vagas diversas e 321 vagas para pessoas com deficiência. A gente separou as cidades que mais têm disponibilidade de vagas nesse momento. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, em São Miguel do Oeste temos 10.046 vagas, em Concórdia temos 804 vagas, em Tijucas 523 vagas, Brusque 377 vagas e Balneário Camboriú 363 vagas. Olha, são outras milhares de vagas que estão espalhadas por diversos municípios catarinenses e tem em vários segmentos, como auxiliar administrativo, consultor de vendas, recepcionista, serviços gerais, eletricista e muito mais. Gente, tem vaga que exige escolaridade, sim, mas tem muitas que não. Então vale a pena dar aquela passadinha no Cine lá da sua cidade para conferir. A gente vai agora para um rápido intervalo e já já a gente volta com o SC Acontece para falarmos sobre um evento que vai ajudar profissionais da beleza a identificar o possível câncer de pele. É interessante, hein? Não sai daí! E hoje, o workshop realizado na Capital vai discutir maneiras de identificar o melanoma, possível câncer de pele, com manicures, podólogos e cabeleireiros. Bom, a ideia é aumentar uma rede de prevenção. Sobre isso, a gente volta a falar com a Júlia Matos, que já está lá no evento. Júlia, boa tarde! Volta a contar para a gente um pouquinho aí como é que vai ser, então, esse evento. É isso mesmo, Grazi. O Juntos contra o Melanoma chegou aqui em Florianópolis, né? E é muito importante porque, proporcional à população, Santa Catarina tem a maior incidência de câncer de melanoma. Pensando aí em proporção, são cerca de 14 casos a cada 100 mil homens e 12 casos a cada 100 mil mulheres. E o que acontece? Às vezes, para a prevenção, claro, de câncer, sempre detectar muito cedo é muito importante. E, às vezes, a população tem mais acesso, um acesso mais frequente a podólogos, a cabeleireiros, a manicures, mais fácil do que com profissionais de saúde, dermatologistas, por exemplo. Então, esse evento vai reunir todos esses profissionais para poder ensinar como detectar esse tipo de doença e fazer essa prevenção. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, está aqui comigo o doutor Elimar Gomes, que é o idealizador do projeto. Elimar, vocês já estão aí no quinto ano de projeto, né? Mas esperam que tenha mais gente esse ano, é isso? Sim, o programa Juntos contra o Melanoma foi desenvolvido há cinco anos e, nesse período, a gente treina podólogos, cabeleireiros, traduadores pelo Brasil todo. Já realizamos uma vez aqui em Florianópolis e agora é a nossa segunda oportunidade aqui. A gente teve uma certa dificuldade durante a pandemia porque a gente precisa reunir as pessoas para o treinamento e agora é uma oportunidade única. Quem ainda estiver em casa e der tempo, vem para cá, para o centro de convenções no Centro-Sul, porque dá tempo. Podólogos, cabeleireiros, podem assistir com a gente e, quem sabe, salvar uma vida. Certo. Pessoal, eu vi que os profissionais de saúde já começaram a chegar, cabeleireiros, manicures, né? Como que vocês vão reunir esse pessoal e trocar essas experiências? Na verdade, são duas sessões. A primeira, agora, às 14 horas, voltada para os podólogos e para as manicures. Nesse, a gente vai falar especificamente do melanoma que acontece na palma da mão, na planta do pé e nas unhas, que é um caso bastante grave porque, muitas vezes, o paciente não enxerga essas lesões ou confunde com uma micose, alguma outra alteração que nem suspeita que aquilo fosse o melanoma. Depois, a partir das 4 horas da tarde, a gente vai falar do melanoma no couro cabeludo. Aí é mais difícil ainda, porque a gente não consegue olhar para o nosso couro cabeludo. Enquanto o nosso cabeleireiro olha, às vezes, uma vez por mês, de uma vez a cada 3 meses e se observar uma lesão suspeita, orienta para procurar o médico. Perfeito. Muito obrigada. Outra pessoa que eu tenho aqui para falar um pouquinho sobre o assunto, Grazi, é a doutora Juliana Kida. Doutora, como, quão importante é o pessoal fazer essa prevenção, fazer essa detecção mais cedo? O câncer de pele e melanoma é o tipo de câncer de pele mais grave que tem. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura da doença. Então, é importante a participação dos cabeleireiros, das manicures, dos podólogos, porque eles estão em contato diretamente com a população. Às vezes, ninguém olha para o seu couro cabeludo. O cabeleireiro, na hora de tingir o cabelo, ou o barbeiro, na hora de cortar o cabelo, ele pode observar uma lesão. E o intuito desse workshop é orientar ele quais são os sinais que chamam a atenção desse sinal que ele pode falar para o cliente dele. Procura um dermatologista para ver esse sinal, esse sinal você não tinha antes, ou esse sinal apareceu e está crescendo. Então, se for um câncer de pele, melanoma, o mais precoce que for o diagnóstico, a chance de cura é muito maior. Certo. A gente está aí no quinto ano de projeto, né? Vocês já observaram impactos desse projeto com o pessoal? Olha, existe um estudo que foi publicado na revista americana que 10% dos cânceres de pele, melanoma, foram, os pacientes foram para o médico por conta do cabeleireiro. Então, a gente não tem um estudo publicado aqui no Brasil, mas esse estudo americano serve como referência. Você vê que os cabeleireiros realmente podem fazer um papel super importante na detecção precoce e indicar o cliente dele a procurar um médico dermatologista para ir fazer o tratamento, se for um câncer de pele. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Grazi, falando então em prevenção, né? Essa detecção cedo é sempre muito importante. E quanto mais profissionais ajudarem, quanto mais pessoas nesse projeto, melhor, né? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. Com certeza, prevenção é sempre o melhor caminho. A gente falou isso ao longo do mês de outubro. Estamos em novembro azul, que também fala muito sobre prevenção.